Esse parto que eu vou mostrar aqui é das coisas mais criativas que eu pelo menos vi. Eu, sinceramente, nunca vi nada parecido. Os dois pais, pai e a mãe, são surdos. Passaram ali um tempão preocupados para saber se o filho ia ser surdo. Então, se um parto já é uma coisa tensa, todo mundo já é uma coisa tensa, imagine você já preocupado se o seu filho vai herdar um problema que o pai e a mãe têm. Mas para poder se relacionar melhor com esse parto que aconteceu no interior do Paraná, eles tiveram uma ajuda muito especial que fez desse nascimento uma coisa super, mas super diferente. Eles, na hora de todo o parto, foram ajudados por uma tradutora em linguagem dos sinais. E a cada momento que as coisas iam acontecendo, eles iam recebendo informações e eles receberam com esse sinal a melhor notícia que eles podiam receber. Que o garoto não tinha o menor problema de surdez. Daí você vê como um pequeno gesto capaz de encerrar toda uma humanidade e o processo de criação e vida naquele momento se transformou em uma coisa absolutamente divina e que está encantando muita gente.